Quem sabe faz a ouvir. Portal Rádio Cidade S.A. Em trabalho externo na lendária Bolsoroca. Terceiro encontro de confrarias. Um verdadeiro resgate da cultura, da arte, da tradição, da raça, da coragem, da luta, da fraternidade, da solidariedade de um povo que construiu um tipo de sociedade reconhecida no mundo inteiro como o triunfo da humanidade. Estou aqui com o prefeito, prefeito Juca, mais conhecido assim, José Moacir? José Moacir Fabrício Dutra. José Moacir Fabrício Dutra. Sobrenome dos mais conhecidos e tradicionais da nossa região e do estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, como é que o senhor recebeu este grande momento na sexta-feira e hoje o encerramento no sábado? O Rio Grande aqui presente, o mundo aqui presente de coração neste grande evento. Recebo com muita alegria os visitantes, os confrados que vieram até aqui. Pela iniciativa dessa confraria aqui de Bolsoroca, a confraria de Camacuã, este terceiro encontro de confrados nos oportuniza este momento singular para o nosso município, neste monumento magnífico também que este povo construiu aqui, sobre a liderança do confrado maior, o Afrânio Marque. E hoje está pronto aí para nós mostrar ao Rio Grande esta bela obra e rememorar Noel Guarani, a imagem deste cantor, deste poeta. Enfim, nós estamos aqui na Bolsoroca muito felizes, caro Saragoso. Estamos recebendo vocês de braços abertos. E Bolsoroca espera os visitantes com a nossa humildade e com a nossa maneira simples de ser hospitaleira e aqui feliz por contar com a presença de vocês. Prefeito, ontem à noite tive a alegria de reencontrá-lo, depois de tantas jornadas juntos. Boas jornadas. E ouvi o seu pronunciamento ontem à noite me chamou muita atenção, eu que sou um lutador, um incentivador, uma pessoa que tem a intuição do potencial que temos na região, de que o desenvolvimento econômico, de que o crescimento, de que a justiça social virá na região a curto e médio prazo, pelo fenômeno mundial chamado turismo e que a sua administração está ciente disso e apoiando e apostando nisso. Exatamente. E foi num momento muito importante pra nós, porque nós estivemos lá em Santo Anjo. Estivemos juntos lá na Fenamilha. Sim, sim, na Fenamilha. Exatamente. 18ª Fenamilha, né? Na 18ª Fenamilha. Que, aliás, quero cumprimentar meu colega Jacques Barbosa. Jacques Barbosa, grande prefeito Jacques Barbosa. Há quatro meses, consegui fazer aquela... Essa bela festa, junto com o S, o seu vice, né? Bruno Ress, nosso vice-prefeito. Bruno Ress, nosso vice-prefeito de Santo Anjo. Presidente da feira. Presidente da feira. Então, quero cumprimentar também essa oportunidade. E lá, a região das missões esteve junto, lá, todos os prefeitos, assessores, enfim, em palestras, em encontros de informação e conhecimento. E nós estávamos lá. E já tivemos em outras oportunidades, em outros eventos importantes. E o turismo sempre esteve à nossa frente, para nós conseguir desenvolver. Mas, todas essas atitudes são complexas e, muitas vezes, os esforços e as conjunções que a gente faz não dão os resultados imediatos. Mas, hoje, já vimos alguma rota das missões já estabelecida. O mundo já está enxergando isso aí. Hoje, nós temos um projeto consistente para a ponte de Porto Xavier, né? Que é um projeto que liga o turismo da história em um turismo religioso. E está contido neste projeto arquitetônico, já um esboço naquela maquete que não foi mostrada. Então, eu acho que, desta vez, vai dar certo. Tivemos a visita do ministro Max Beltrão e tivemos a convicção, isso não é minha, é de todos que estavam presentes, que o ministro saiu apaixonado pela nossa região, pela singularidade que nós temos aqui nas missões, a nossa história, a nossa gente e a nossa vontade de fazer algo diferente. E aquilo que há anos era muito distante, o turismo, nós vemos batalhando isso desde 94, por aí, como outros vinham até de tempos anteriores, mas eu, principalmente, milito nessa área, desde 94 e a gente sabe quantos degraus a gente avançou. E ainda temos muita coisa a fazer. Mas acho que, a partir do momento que nós estabelecer e realizar esse sonho, que é a ponte de Porto Xavier, será um avanço muito grande também na área do turismo. Logicamente que aí o tráfego de mercadorias e produção vai ser muito grande. Isso aí trará um desenvolvimento muito grande, com certeza, para a nossa região. Prefeito Juca, foi um grande prazer reencontrá-lo. O prazer foi meu, reencontrá-lo na minha terra, com muito prazer. Muito obrigado, Portal Rádio Cidade. Agradece a sua participação. Muito obrigado.